Atletas com idades consideradas, de certa forma, ultrapassadas para seguir carreira. Os mais novos têm 35 anos de idade. Muitos deles jogaram profissionalmente. Como forma de incentivá-los a continuar praticando, uma das atividades que eles mais gostam foi criada a Copa Regional de Futebol Sênior. Essa categoria tem esse prazer a mais, é rever colegas. Aqui ninguém pretende mais seguir carreira profissional. Então a qualidade individual que já foi mostrada volta agora ao gramado e mata a saudade de alguns. A competição chega à decisão pelo oitavo ano consecutivo. Em campo, Vila Militar e Tufilândia correm atrás do título. A competição foi uma competição muito exigida, nosso time está invicto. Eu acho que não merecemos se a gente for campeão, a gente não está aqui à toa. Então eu acho que todos os jogadores estão de parabéns à comissão técnica, como todo bem à torcida. A partida se mostra bastante equilibrada. As duas equipes mantêm uma marcação firme e as jogadas de ataque são bloqueadas, sem apresentar ameaça. As possibilidades de gol se tornam difíceis, até que o juiz marca falta a favor do Vila Militar. Cleiton bate e abre o placar. Após isso, a partida segue no mesmo ritmo, sem jogadas perigosas. O Tufilândia tenta correr atrás do empate, mas não consegue e o primeiro tempo termina com o Vila Militar na frente. A gente está tendo oportunidade, só que a gente perdeu duas oportunidades e na realidade o jogo era para estar 2x1. Nós perdemos a oportunidade e o futebol sabe que é de oportunidade. Eles tiveram 1x0, nós tivemos 2x0, mas o nosso time está bem na partida e com certeza no segundo tempo a gente vai virar esse jogo. Graças a Deus eu fui feliz em alguns defesas aí, para ajudar a minha equipe. E para o segundo tempo vamos jogar com toda raça, toda determinação e com fé em Deus ser campeão. No segundo tempo as equipes voltam com a mesma determinação, mas nenhuma consegue marcar e o Vila Militar leva o título. Agora é só aguardar a realização da competição em 2013. Segundo o organizador Adiel Mendes, a disputa deverá ser mais acirrada. Vamos estar aí provavelmente com duas boas praças do esporte maranhense, Codó e Corotá. E então a tendência é de que fique uma disputa muito mais agradável, mais bem acirrada para o ano que vem.